Atenção mulheres, não precisa mais pagar passagem, tá? E eu vi a janela, cê tá doida de bala, que o tom vai se entrega E o sol atrás dela, que a danada tá rá E eu vi a janela, cê tá doida de bala, que o tom vai se entrega E o sol atrás dela, que a danada tá rá Cê tá doida de bala, cê tá doida de bala, cê tá doida de bala, que o tom vai se entrega E meu irmão, o que que tá acontecendo aí que a mina falou que é, mais ou menos Aí eu já vi pra ele assim, ó Ai, ai Aí eu já vi pra ele assim, ó J. Diego DJ O rei das novinhas Paz